O clube popular é um clube que existe aqui no Largo da Ribeira do Testo, composto por uma direção que durante o ano abre este pequeno espaço para as pessoas poderem estar um bocadinho, porque é a única coisa que tenho neste lugar, é este clube popular para quem quiser passar um bocadinho à noite, jogar umas cartas, enfim, ter uns momentos de lazer, quer jogar dominão e nem só. Ora, isto é aqui no Largo da Ribeira do Testo e foi pensado em fazer este ano uma festa. Vamos comemorar aqui a existência deste clube popular. Uma festa que aqui o Porto José de Cima tinha ali, é a festa da igreja, mas que com o tempo foi-se embora. Acabou. E então agora, como acabou, hoje agora aqui este clube popular fazer aqui esta festa, que hoje vai-se iniciar. Já estamos a ver aqui algumas fotografias e aqui o lugar de uma exposição de fotografias do passado e do presente. De várias gerações, desde a escola, desde festas do piolho, festas da igreja, aqui tudo um pouco. Como estão a ver, aqui é uma exposição de várias fotografias, desde o passado até mesmo aqui recentemente. Aqui é algumas atividades deste clube chamado popular, mas que tem uma alcunha do clube o piolho. Estamos aqui a ver algumas fotografias de alguns eventos aqui do piolho. de várias gerações que por aqui passaram. Este é o João. João que também foi um obreiro deste clube, deste centro popular e que já não está entre nós. Também aqui estão as fotografias, onde se vê aqui o Canarão, o Sr. João de Couto, o Chico das Doces, que também já pertencem a este clube. Aqui fotografias do presépio vivo que se fez aqui na igreja Cristo Salvador do Mundo. Ao longo do tempo foram algumas das coroações que se fez aqui neste Império da Ribeira do Texto, como também do Império do Galinho. Este é o Império do Galinho. aspecto de uma coroação. emanjão abrigadas mamães abrigadas mamães mamães Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui estamos a finalizar aqui uma vista, uma filmagem aqui para as fotografias que estão aqui em exposição. Vamos lá. 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 Esta é a primeira festa do Filtro Popular do Português. Vamos lá, vamos lá. Mas quem é? Do poe. A CIDADE NO BRASIL 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 É para o que faz! Isto é que é os pastores da manhã, não é? Da manhã? Sim! Os outros são lindos, há 90 graus! Quatro! Tão boa! Beating! 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 Obrigado. 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 Isso é muita gente. É um trafo. Obrigado. 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 Não esperava. O que queres nesta pequinha? Farinha. E isso aqui o que é? Nunca. Dura. E esta é vela. É sempre para ver a máquina. É sempre para ver a máquina. É sempre para ver o meu campo. É sempre para ver o meu campo. E sempre para apresentar grandes coisas. Na descrição é segunda-feira. Exatamente. Baladeira. Espetáculo. Primão segura. Outro. Comente. Maris. Junão. Ainda eu ligar developing. O que é que está a tomar conta? 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 O 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 que está a tomar conta? Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?